Música Recentemente, em Presidente Prudente, foi assinado o decreto que trata sobre o tombamento das instalações do antigo Instituto Brasileiro do Café, denominado atualmente como IBC Centro de Eventos. Com o novo tombamento, o local se tornou o mais novo patrimônio histórico e cultural do município. O processo de tombamento é bem simples, qualquer ser humano, qualquer pessoa da população de Presidente Prudente, ele pode requerer. Desde que esse patrimônio seja antigo, que vale a pena a gente guardá-lo como memória cultural para o Presidente Prudente. Geralmente, é pedido porque aquele imóvel, aquela estátua, aquela esquina, aquela árvore, ela tem um patrimônio histórico. O que seria isso? Ela é antiga, ela faz parte da história de Presidente Prudente. Como os tombamentos que já foram realizados, você olha e você lembra que aquilo trouxe uma história, foi o início de uma história de Presidente Prudente. Outros cinco espaços são tombados em Presidente Prudente. O Centro Cultural Matarazzo, a chaminé da antiga termoelétrica da Sambra, localizada na Vila Furquim, o Bebedouro em frente à estação de trem, o Museu e Arquivo Histórico Municipal Prefeito Antônio Sandoval Neto e as obras do artista José Botosso, na Catedral São Sebastião, no centro da cidade. A partir do momento que você fez o pedido para uma área, para um espaço, a gente entra com um processo de documentação. Então a gente faz o levantamento histórico desse espaço, e aí ele é passado todos os trâmites dentro da Secretaria da Prefeitura, até chegar na mão do nosso prefeito, na qual é tudo verificado, todas as possibilidades desse tombamento. Hoje, todos esses espaços trazem consigo uma parte da memória da centenária Presidente Prudente. Um tombamento na cidade de Presidente Prudente, quem vai ganhar esse prêmio, além do nosso conselho, que a gente luta por isso, é a população. A população precisa de cada vez mais entrar com cultura, ela precisa saber do que foi o passado, para a gente poder viver o futuro.